A Verônica chorou porque você vai pagar pouco dinheiro pra ela. Quem disse isso? Só ouviram a irmã Fabiana comentando. A secretária reclama com a prima que espalha pro colégio inteiro que eu sou pão duro. Talvez a expectativa que a moça tinha de salário fosse outra. Eu não sou pão duro, Gabriel. Se eu fosse, eu não teria pego o cartão de crédito e colocado na mão da Nicole pra ela gastar com o que fosse preciso pra fechinha da Dulce. A Nicole? Foi ela que fez a minha festa? Tá vendo o que você me fez falar? O assunto era outro. Foi você que trouxe a Nicole pra dentro dele.